Música Day Night Funk não é um jogo tão bom assim Ele é apenas um jogo de ritmo, step mania, algo do tipo aí, como vocês já conhecem E eu quis provar que ele era um jogo medíocre Bem, sabia que eu recriei o Friday Night Funk em uns 30 minutos? Diferente do Resident Evil 8 de pobre, esse eu não fiz em live Eu fiz em uma caula no servidor e vamos ver como é que ficou Oh, eu sou o Pika, eu vou pra sua namorada 3, 2, 1, go 7, 2, 1, go 1, go 1, go PAMONHA, PAMONHA AÉ CU OU Você CUL PAMONHA, PAMONHA PAMONHA AÉ PAU PAU BAU Você U lá CU U OU پamoia Você PAMONHA CUL PAU PAMONHA PAMONHA PAU PAMONHA PAU 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 Ah! CUL CU Quebró as bolas Pois é, muito melhor que o original E apenas feito em 30 minutos Isso prova o quão medíocre o Friday Night Funkin é Mas sabemos que o motivo do sucesso do Friday Night Funkin é que ele é totalmente modificável Isso é porque não tem uma linha de código tão boa Mas qualquer dia desses eu vou fazer mais uma live criando um jogo super top E vocês vão poder moldá-lo dizendo o que eu devo fazer, qual personagem devo criar e tal tal No KC de Produções